Olá meninas, então estamos aqui para a terceira parte das compras do mês de Março e eu vou começar porque eu quero despachar nisto Então, na Maquilália Fiz a minha primeira encomenda na Maquilália e basicamente o que comprei foram champonja seco todos da Batiste comprei este que é o XXL Volume que é enorme traz 200ml comprei este que é o de cereja também de 200ml e este aqui que é o Dark and Deep Brown também de 200ml que este é aquele que deixa o resíduo castanho em vez de ficar o pó branco fica um pó castanho e é mais fácil de tirar comprei depois o Original que traz 150ml o Blush e o Tropical que é o que eu já estou a usar e ele já está bem usadito depois ainda lá comprei esta paleta da Sleek que é o Blush by Treen na cor Pink Lemonade 369 e ele vem com dois blush em pó e um em creme este é o Ising Sugar o Macaron e o Pink Mint e comprei uma paletinha da Wet n Wild que eu tinha imensa curiosidade esta é a Comfort Zone que ela é assim ela traz oito cores esta aqui é qualquer coisa do outro mundo mas vocês não vão conseguir ver o reflexo e depois eles enviaram de brinde estas gomas aqui e este verniz aqui da Ibiza Ibiza na cor 02 que é um glitter eu desconheço completamente esta marca e ainda este saquito aqui que diz Maquilalia depois as coisas que tenho para vos mostrar é tudo da Wells ora então na Wells comprei aqui a coleção dos pincéis e acessórios que é a Bloom Me Up que comprei o Corvex que fiquei um bocado decepcionada porque ele nem sequer traz uma borrachinha de refio de recarga comprei o Powder Brush que é o Zerum Lovely Lavender e eu já os lavei e eles não deitaram pelo nenhum são super 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 macios comprei este aqui que é o Concealer Sponge 01 Chasing Lacy o Eyeshadow Brush 01 Blow Me My Mint e o Eyeshadow Brush 01 Blow Me Tender ainda tenho aqui outro que é o de sobrancelhas que é o do Eyeshadow Styler na cor 01 Blaming Tender que ele é de pontas duplas aqui traz um chanfrado e aqui traz uma escovinha depois comprei este blush que é o Blush Up na cor das Heat Wave que ele é um blush embre aqui é mais rosado e depois vai até ao laranja que eu achei muito bonito ele é da equação regular comprei comprei duas peltinhas que são as All About Nudes e as All About Candies esta é a 01 Nude que é All About Nudes que é só com sombras neutras e depois All About Candies que é a 02 que é só com tons pastéis depois três máscaras de pestana de pestanas esta é Get Big Lashes Volume Curl Essence Massing Volume Mascara e a The Lash Curl Curler Volume and Curl Mascara e eu acho que ainda havia outra e esta aqui que é a Multi Action Mascara foram quatro no total depois de sombras comprei várias das cores novas ora então a 74 Peach Beach nome um bocado estranho e ela é muito bonita ela tem uns reflexos vocês aí não vão conseguir ver mas ela é uma sombra muito bonita depois a 71 Miss Atlantis que é um azul a 72 My Baby Blue que é um azul bebê ele é mais claro do que está a aparecer aí a 78 Vanilla Milkshake a 77 Sandy Says Hello que é outra que ela é tão 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 bonita a 76 Pink Me Up a 73 Mint Candy e a 75 Purple Clouds que é outra que tem um brilho há aqui três destas sombras que tem um brilho muito muito bonito depois as coisas que tenho para vos mostrar são da Catrice eu comprei uma coleção que se chama Siberian Cow e ela vem com vernizes o primeiro é o C04 Rest in the Forest o C05 Coral Al 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 que é um coral muito bonito um Mood que é o C02 I'm a Gairdreamer Gairdreamer ou alguma coisa assim o C03 Sky and Snow e o preto que é o C01 da Calm Calm 4 Sombras C02 I'm a Gairdreamer alguma coisa assim que são sombras sombras baked C01 Hair Take You Beer algo assim que é muito bonita C04 Rest in the Forest e a C03 Rose Wood vinha com um Crystal Lip Topper que é na cor C01 Sky and the Snow que é um gloss que é para pôr por cima dos outros batons ou podem usar só o gloss vinha com Trash Lip Cream o C02 Coral All All o nude é o C01 Rest in the Forest e este aqui é o C03 Fire Tracker que é um laranja tijolo por fim desta coleção dois blush o C01 Coral All e eles são Cream to Powder Blush são blush sem creme este é um coral mais escuro e este é um mais clarinho que é o C02 Roses Wood que eu não consigo abrir eles são dois laranjinhas mas um é mais escuro que o outro e por fim isto não foi uma compra foi uma prenda que eles estavam a dar no dia da mulher e o que me calhou foi o Liquid Lip Tint este é na cor 020 Wine Tastic e das coisas que lá estavam para escolhermos foi a única coisa que me agradou isto era uma promoção que eles tinham que em compras superiores acho que a 5 euros ofereciam um produto da Catrice por isso aqui foi uma oferta e depois comprei duas camisolas na Springfield mas eu só tenho aqui uma para vos mostrar e a que eu tenho aqui é esta que ela é muito 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 gira e depois eu tiro foto da outra porque ela está a secar e meto aí para vocês verem porque a outra também é muito gira e pronto meninas foram essas as coisas que eu comprei no mês de Março espero que tenham gostado já sabem se quiserem review é só deixar aí em baixo não se esqueçam de visitar o blog o Facebook e como eu já disse está a sorteio a torrer no blog por isso passem por lá e participem e é isso tchau beijinhos beijinhos Obrigado.